Fala galera, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo no canal Pra você que não me conhece, eu sou o Jonatas, mas pode me chamar de Jon Hoje eu vou fazer um vídeo inédito no canal Hoje eu vou estar indo em uma loja aqui na minha cidade, em Pindamangaba Eu vou estar comprando uma moto zero quilômetro E hoje eu vou lá estar resolvendo com eles essa parte de documentação e tudo Isso vai ficar faltando agora pra gente conseguir escolher a cor da moto Falta escolher a cor da moto na loja Lá eles tem azul, tem uma branca e uma na loja de Campos do Jordão eles tem uma vermelha É isso aí galera, fica acompanhando aí que eu vou estar comprando a moto zero quilômetro hoje Valeu, fui! Tchau! 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 falando pra você, eu não tenho dinheiro, meu amor. Ele já quitou a que ele tinha anterior, e agora ele vai tirar essa daí, que não era ainda a que ele quer, entendeu? Mas tá indo o caminho, né amor? Tá caminhando. É, degrauzinho, degrauzinho. A próxima vai ser a Brava. A Bala, que não vai falar pra vocês que vai ser tudo surpresa. A hora que não tiver, saindo com ela também da loja. Zero dois mil hoje. Gente, bateu aqui, gente. Bate não, mentira. Eu tô ligado no trânsito aqui, galera. É um zóio na câmera, um zóio no trânsito. Se for buscar ela na loja, a gente vai postar também pra vocês. Tá bom? Acho que vai ser segunda feira ou terça feira, né amor? É. Assistam o canal do Jonas, que a gente vai lançar acho que nessa semana ainda que vai entrar, tá bom? Vai ser só motovlog, passeios, desafios, tudo sobre moto, tudo sobre passeio, tudo que vocês quiserem, vai ser lá no canal dele. É, mas a nova não pode cortar de giro. É, então não vai ser nada de bololololô não, hein? Não, escondidinho pode. Não pode, tudo certinho. Só um só, só um, só um vai treinar o canal. É bom, galera, é isso. Beijo, fiquem todos com Deus. Adiós, amigos! Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, comenta muito aqui se vocês ficaram felizes também com essa nossa conquista. E é isso, espero que fiquem todos com Deus. Um grande beijo, Davi. É, nossa. E na de ouro. Como é que fala mesmo? Fala sim. Oi, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, é verdade. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai estar mostrando pra vocês a cor que a gente escolheu, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, compartilha. E, principalmente, se inscreva no canal aí, deixe muito like, joinha, compartilhe com todo mundo. Beleza, galera? Fica com Deus. Valeu!